É o momento em que a gente vai fazer a atenção para a gente, como a salubridade pública, sempre quando a gente vai fazer a atenção para 5 dias para a comida saudável, para que a gente vai fazer a atenção para evitar o risco de comida que não pode consumir comida e que não vai fazer mal. Põe a atenção para a gente, não está simplesmente com limpeza de doce, separar comida fora de outro. O alimento é uma boa maneira, o cozinamento está refriando a comida caliente de 60 grados para a gente, comida fria de 5 grados. A gente tem também que usa água limpa e o tipo de comida que a gente vai fazer não tem nenhum perigo para as nossas comunidades. Então, a gente vai comprar uma comida de black, a gente vai fazer o vencimento, se está dentro de uma fecha, não está bom para a gente comer. No mesmo momento, nós trazemos um checklist, a gente vai passar o dor de gele, o ato se está cumprindo com turco, mirando que se está cumprindo com turco, assim na quina, nós está aqui, é seguro, quando vai passar uma temporada de carnaval. Hope Dushi e Hope Sano. Nós vamos tomar a acção mesmo momento, depende de que nós constata o momento que nós fazemos inspecção. Por exemplo, se nós vai controlar, então nós vai usar um produto em nada, uma comida fora de sua zona de temperatura, nós vamos tomar uns termômetros, nós estamos colocando um indicação, mas, então, a gente vai fazer um momento, a gente vai fazer um momento de que nós fazemos uma comida, quando nós falamos em verdade, como a gente vai ver, a cabeça está com a sua color, está malo, porque é um estado de um pouco de leve, nós estamos dizendo que nós não podemos fazer uma comida mais. Personas que não tem uma caixa de saúde, não podem fazer uma comida. Então, a gente vai parar em um momento. Então, depende de quem nos constata, o momento que nós vamos controlar. Como se a liberdade publicou, todos eles estão bem na remarca para ganhar um verão para o governo. Nós estamos dando um efeito aqui, nós estamos chamando no telefone, nós estamos dando um conselho. Aqui nós estamos dando um instante para não conseguir cumprir, assim que combina o portal SAFE, para evitar fazer algo malo para o país robês. Pero, de mesmo momento, nós estamos fazendo inspecção também. Se tem coisa que nós vamos constatar que não está cumprindo, nós estamos tomando nossa acção.